Música Posso ir? Estamos de volta com o segundo tempo agora de Fosfutsal que está a sua direita, todo de verde, meias brancas, detalhes em branco E vai dar a saída o camisa 17 Tarcís acionado, Ronaldo Começa o jogo Ronaldo recua com o Rômulo Pardal Tarcísio Pardal, houve o corte, Maringá de novo, vão para a dividida, Tarcísio foi esperto, Ronaldo bate alto Segundo tempo de jogo, instantes iniciais de Fosfutsal 1, Ampere 0 Lembrando para você que este é o jogo de ida da semifinal São quatro equipes que disputam as semifinais As duas que passarem estarão automaticamente na série ouro do ano que vem E você viu no intervalo a nossa conversa com o Anderson Andrade, o novo secretário de esportes de Foz do Iguaçu para 2013 Mas já está trabalhando e a ideia é quem sabe juntar a Unipa que fez um ótimo trabalho com esta equipe do Fosfutsal que pode subir também e aí montar uma grande equipe para Foz do Iguaçu voltar seus dias de glória no Futsal Não para Tarcísio, Marcelo Juca tentou, Diego César, a bola não chegou até ele Pit vai repor, Tarcísio vai buscar, não, Pardal Agora sim Tarcísio, Rômulo não encontrou o Ronaldo Nós temos aí Rômulo e Ronaldo que dá uma dupla sertaneja com certeza Maringá Maringá e Juca Rômulo chegou firme, lateral Juca Maringá prepara, recebe Juca de novo, saiu do Rômulo Bateu direto para fora Pit, lançou lá embaixo A bola não saiu Arbitragem para o jogo Porque houve uma dividida lá Entre o Maringá e o Pardal, cabeça 3, que está no chão Mas não foi nada sério com certeza Um minuto e dezesseis no segundo tempo Um Fosfutsal, zero ampere Esse é o jogo de ida Lembrando que não há saldo de gols Ganhando o jogo aqui por um a zero ou dez a zero é a mesma coisa Tem que ir lá empatar o jogo E aí sim, uma vitória e um empate Está classificado para a final E também garantido para a série ouro O Fosfutsal Se ganhar aqui e perder lá Teremos um terceiro jogo e também lá em Ampere O Ampere tem a vantagem Terminou em segundo na classificação geral Na soma dos turnos E o Foz em terceiro Ronaldo devolve É o fair play Maringá vai sair jogando Marcelo Jucá Aqui do lado direito Juninho É ele quem recebe Maringá Saiu do Ronaldo O Ronaldo dividiu O Geverton cortou Deu sorte Olha aí Vai bater o Ronaldo Jucá Foi no chão e cortou pelo atalho Geverton Tarcísio Rômulo Ronaldo Boa bola Tarcísio Vai para o individual Tarcísio Rômulo Ronaldo Geverton Tarcísio Geverton Rômulo Geverton Está marcado pelo Diego Recua bem Com o pitch Vai lançar Boa bola Tarcísio Rony melhor Lateral Fos O árbitro Longe de lá Aquele que está com A bola Estava dando para cá E o árbitro Deu Moarama O Edinei Mais próximo Mais do lado Oposto Marcou Bola para o Fos Rômulo Maringá Maringá Juninho Jucá Juninho Geverton Cortou A bola é do Ampere Vai lá Vai lá o Jucá É o que faz tudo Maringá Juninho Diego Arbitragem Arbitragem Não marcou A falta E o próprio Diego César Pediu desculpas Aí O árbitro Vai dar o que? Vai dar a falta? Ele não havia Marcado a falta Acabou Marcando Mas não foi para a mesa Assim Primeira falta do jogo Três minutos Do segundo tempo Geverton Tentou passar Bola bate no Maringá Volta Geverton Tarcísio Rômulo Ronaldão Prende bola Dá o corpo Ninguém consegue Tomar dele assim Tarcísio Geverton Cuidado Ronaldo foi buscar Boa bola Com Geverton Saiu da marcação Pressão Agora sim Vai armar Ui Errou o contrapé Bola do Ampere Jucá Maringá Vai retornar Os dois trocos Rômulo Aperta 2-1 Rômulo Tocou Maringá Que é falta O árbitro Tava colado Deixou seguir Jucá Jucá Lançou Para o Diego César Põe no peito Marcado Para o Tarcísio Atrás Jucá Maringá Está livre Errou O toque Para o Diego César Reposição Com Rômulo Goleiro Pitch Procurou Ronaldo Maringá Cortou Marcelo Vai lá Recua De cabeça Aí pode Como goleiro Nossa Que parada dura Ali Jeverton De um lado Ronaldo Do outro Boa bola Com Jeverton Foi para cima Vai parar Bateu Joga atrás Rápido Do lado de cá Tem gente livre Rômulo Atrasou tudo Não deu para armar Jogada Rômulo Houve a falta Lá no Jeverton Marquinhos Protegeu Pede desculpas Fica tudo Por isso mesmo Rômulo Tarcísio Boa bola Com o Ronaldão Ajeitou Jeverton Pode bater Bateu No Marquinhos Diego César Jeverton Toma Diego está lento É a segunda Que perde Tarcísio Jeverton Diego César Está cansado Deve sair Errou As duas Últimas O jogador Quando está assim É cansado Agora faz Muito calor Hoje em Foz do Iguaçu Boa bola Tarcísio Com o Rômulo Com o Jeverton Perdeu Para o Diego Falta do Jeverton É a segunda falta Não Primeira falta Primeira falta Do Foz Futsal Uma falta Tem o Ampere Cinco minutos E oito Jogados Cinco minutos Do segundo tempo O Foz Futsal Vai vencendo Por um a zero O gol de Carlos André Acho que o Foz tem que ampliar Porque caso contrário Nos últimos minutos O famoso goleiro Linha É aquele sufoco danado Com o goleiro Linha E os técnicos Estão arriscando Como não tem salvo de gols Perdido por um Eles vêm com tudo Para o empate Então tem que ampliar Dan vai bater Canhoto Bateu forte Pinte e tirou Neto perdeu Aí no chute do Juninho Bateu no Neto Marquinhos Juca Marquinhos Juca Lá embaixo Com Juninho Com Diego César Houve escanteio Neto travou Na hora Ela desviou E subiu Lance perigoso Volta Rodriguinho No lugar de Tarcís O Neto já voltou Géu Esse é o time Que começou o jogo Do fósforo de sal Pinte, Neto Rodriguinho Géberton E Ronaldão É a base 1 Do jogo de hoje E lá vai a Roduguel Agora acertei né Roduguel São 5 minutos e 30 Do segundo tempo Carlos André Marcou a 9 e 20 E é só 1 fósforo Zero ampere Segundo jogo Será em ampere Então é importante Manter a vitória Sair daqui Com 3 pontos E aí tentar No primeiro jogo Já o empate Porque se perder O primeiro jogo O segundo jogo lá Aí o empate No terceiro Favorece A equipe Do ampere Melhor campanha Além de jogar Segundo e terceiro Em casa Resultados iguais Dois Confirmar Confirmar essa vitória E arrancar o empate Em tempo normal Ou se perder lá No segundo jogo Tem que vencer Tem que vencer o terceiro Marquinhos Zipit Neto caiu Reclamou Vai pro Ronaldão Ele é grande Protege Vai pro meio Bateu Mas a bola saiu Mascada Mesmo assim Difícil pro Rony Quase saiu Não saiu Jucá Não É Jucá Perdeu a sua qualidade Deu um bico pra fora O jogo tava muito tumultuado Na sua opinião Ele resolveu Parar tudo E com o forte calor De hoje Aqui Um bom público Passar do jogo Os jogadores vão suando Exageradamente E a cada escorregão Lá entra A garotinha Pra passar o rodo Televisão Canal 10 Aqui você não perde Nada do que acontece Na sua cidade Os melhores programas Quer saber tudo Sobre pescaria Programa Bom de pesca Com o meu amigo Beto Betão traz as novidades Olha aí O Géberton Pra lá Pra cá Ronaldo Géberton Neto Rodrigo Jogou com O Ronaldo Bateu Um Marcelo Jucá É um carrapato Tá sempre na marcação certa No lugar certo Boa Neto Boa Neto Boa Que boa jogada Do Rodrigo E depois Do Ronaldo Não teve duas chances Torcida não gostou Marquinhos domina Neto Conseguiu Batei Conseguiu Escantei Ele disse que a bola Já tava fora O pitch Mas se já tava fora Podia deixá-la fora Tentou a defesa O árbitro marcou Escantei Olha aí O Valério Chegou batendo Neto A costa Bola Bola do Ampere Ronaldo Acompanhou a marcação E puxou E aí volta Carlos André Ronaldão Descansa Juninho Jucá Marquinhos Saiu bem Do Neto Caiu Ele deu um passo E aí resolveu cair Escolheu o canto Caiu pra trás Mas a arbitragem Marcou Segundo a falta Do Faça Houve um encontro Sim Mas não pra tudo isso Marquinhos O árbitro Guarapuavano O Luiz Fernando Leineken Demora Prende o jogo Vamos soltar o jogo Faltam 13 minutos Pra acabar Este segundo tempo Placar Apertadinho Um Faça Zero Ampere Dan Bateu No Rodrigo Mas não vai alcançar Dan Atrás Com o goleiro Rony Isolou Marquinhos Muito forte Nada pode fazer Rodrigo Rodrigo Neto Rodrigo de novo Vai pra cima Carlos André Vai pra individual Jogou atrás Com o Geberton Neto Na bola de segurança Passa sempre Rodrigo Carlos André Ouve o corta-luz Geberton Ampere Marca muito Mas aí consegue Olha que bela bola Carlos André Gol Uma jogada perfeita Rodrigo Saiu Saiu Pediu Rodrigo Pra trás Joga bem o Foz A torcida gosta E gosta muito O time joga com raça Mas quando toca Toca bonito Aí Não pode fazer graça Atrás Geberton Pro Carlos André Não Rony sai jogando Valério Camisa 8 Chuta muito De meia distância Juninho é armador Olha que bola Juca não chegou 2 a 0 O Foz Futsal Fez aquilo Que a gente comentava Tem que sair Daquele resultadinho Apertar Toque de mão Do Valério Foi no grito Demorou a apitar E a arbitragem Pede O Paulinho Cruciar Que pede aqui Pro seu time Não tocar muito Atrás Não Complicado Neto Agora sim Abriu o corredor Saiu Saiu Ele se preocupou Em procurar O Carlos André E a bola abriu Acabou saindo Mas a gente dizia Que o Foz Não podia ficar Naquele 1 a 0 Porque 1 a 0 Em futsal É quase nada Goleiro linha Nos últimos 3 minutos É sempre motivação Para quem está Perdendo Que vai para cima Realmente com Todas as suas armas Com 2 a 0 Ainda faltam 11 a 30 Daqui a pouco Mais um vacilo Do Ampere Pode miniscar O terceiro E aí sim Consolidar Essa primeira vitória Aí vai para o segundo jogo Lá difícil Mas vai com a vantagem Do empate E nesse equilíbrio É muito grande Uma vantagem Do empate Juca Pisou na bola Esse 4 a 0 O torcida Pega no pé Mas ele joga muito Marcelo Juca Já passou por grandes equipes Inclusive No próprio São Miguel Olha aí O pardo Dá o chute Tocarimbo Amaringá E eles conversam Esticulam entre eles Ali o time do Ampere Não está se entendendo Carlos André Carlos André Bateu Para fora Rony Juca Aproveitar esse bom momento Do Foz E esse Desencontro Ó De novo Desencontro Do Ai 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 Foram os dois Para o mesmo lado Rodrigo Queria Carlos André Aqui Martins Marcelo Juca Marquinhos Pardal Fez a falta Totalmente Desnecessária A terceira falta Pardal Não pode fazer falta Boba assim Só protege Acompanha Você está na cobertura Para o lado Que o Marquinhos for Você vai junto Não precisa fazer Alavanca Olha aí Terceira falta E falta um 10 e 33 Só tem duas Para queimar Arbitragem Pede ao suplente Do Foz Para ficar Na posição Atrás Da placa Carlos André E Rodriguinho Na barreira Pardal E Neto Na marcação Juca Na bola Lá dentro Está O Juninho Atrás O Valério Que bate Muito Eu disse Ele chuta Muito Esse Valério Entrou para chutar Chutou por cima E sai E sai e volta Marigá 9 e 30 De jogo 10 e 30 Por jogar Segundo tempo Agora Pardal Pardal Não está bem no jogo Calma É um ótimo jogador Está com muita pressa Esse momento requer Tranquilidade Para o Foz Juninho É o passador Maringá Juca Maringá Boa bola Do Neto Televisão Canal 10 Aqui você tem Todo tipo de programa Cobertura da sociedade Discussões das mulheres No programa Tricô Nossa gente Nossa história Que resgata Aqueles que fizeram E fazem O nosso desenvolvimento Nossa gente Nossa história Com o Rita Araújo Toca a bola Maringá Juca Maringá Pede Recebe de novo Maringá Joga com o Juninho Tenta saí-lo Carlos André Vai no fundo Maringá Rodrigo Sai no carrinho Só na bola Limpa Jogada Juca Neto tirou uma Tirou duas A bola sai A lateral Era o Pardal Perdão Neto um pouco mais atrás Os dois são canhotos Cabelinho espetado O 3 e o 8 Do Fosfo de Sal O Neto é um pouco mais alto Maringá Hum Olha lá A bola é Do goleiro Do goleiro Pitch Rodrigo Lá embaixo Com o Neto Carlos André Saiu Vai jogar Atrás Com o Rodrigo Boa bola Com o Neto Foi buscar Rodrigo de novo Pra lá Pra cá Boa bola Com o Pardal Agora Atrás Com o Neto Nove minutos Pra terminar O Fosfo joga Ui que bola perigosa Cadê o Carlos André Não Reto Tira daí Joga pra lateral Dois Fosfo de Sal Zerman Pérez Futsal Primeiro jogo Da decisão Semifinal Aqui No Costa Cavalcã O segundo jogo Será Iampere No outro jogo Na outra decisão Na outra decisão Clevelândia E Ivaí Primeiro jogo Clevelândia 4 a 3 Fechou Rodrigo Jucá Juninho Pra lá Pra cá De novo Ui 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 Juninho e Maringá Livres aqui Mas o chute do Diego César Foi muito forte Ninguém pôde dominar Pra sorte do Fosfo Volta Geberton Descansa Rodrigo Pardal Procura de efeito Não Sem falta Neto Diego César Jucá Bateu Ótima Defesa do goleiro Pitch Que pede O pano Respira Conversa com o árbitro Aliás Olha a coincidência Se está vendo na tela O árbitro e o goleiro Isso não pode A mesma cor de camisa Não pode É regra Mas aqui passou barato Agora que eu notei Ninguém tinha notado Acho que nem a mesa Da Federação Olha o Rony Olha o Rony Olha o Rony Bateu no Neto E saiu Escanteio Bola de novo Com o Rony Aqui entrou O 14 Rodrigo Cruzou pra fora Bola Do Pitch Rodrigo Camisa 14 Também no Ampere Lançamento Pro Ronaldo Olha o que ele fez Porque ele é grande O Juca é pequeno Ele estendeu a perna Lá no alto Bateu a bola E ia no ângulo E o Rony E o Rony espalmou Bola atrás Com o Neto Fazer o teu Neto Tentou Saiu longe Rodrigo Juca Diego César Neto Diego recua Pro Juninho Pro Juca Juninho Jogou com Diego César Com 11 Para pra lá Pra cá Marcelo Juca É o Rodrigo Pra trás Sem falta Foz Faltam 7 e 30 Neto Chega no atalho Já estava pronto Pra dividir Dividiu sozinho Foi com tudo Vamos Carlos André Devolve a bola Reposição Reposição lateral Para a equipe Do Ampere Volta Rômulo Na equipe Rodrigo Juca Juninho Boa bola Para o Rodrigo Ficou no Ronaldo Ganhou no Ronaldo Ganhou lateral O Ronaldo Esperto Ronaldão Tarcísio Rômulo E Geverton É o quarteto Que está em quadro No time do Paulinho Cruciac Tarcísio Geverton Ronaldo Rômulo Atrás Tarcísio Para lá Para cá Cuidado É o último homem Boa bola Do Geverton Recebeu Rômulo Geverton Bateu Cruzado A defesa Do Rony Que é um ótimo Goleiro Também Hoje Pit e Rony Fazendo grandes Defesas Pit foi mais feliz Porque Carlos André Mandou duas Na rede Do goleiro Rony Tarcísio Atrás Rony Rony pronto Não Está Com A Rodoguel Tarcísio Na bola Aqui atrás Rômulo Ronaldo Foi para o pivô Rômulo Não chegou Em condições De chute Geverton Recua Compite Tem ladrão Jogou Direto Rony E lança Também Direto Sobrou Sobrou Nos pés Do Juninho E ele Bateu Seco Firme A bola Foi para fora 6 e 29 Por jogar Segundo tempo Dois Fosfutsal Zero ampere É o primeiro jogo Da semifinal O segundo jogo Será lá em ampere Resultados iguais Uma vitória Para cada lado Teremos Terceiro jogo Em ampere Mas se eu fosse ganhar Aqui Como está ganhando Um empate Já lhe garante A divisão Especial No ano que vem Série ouro Boa bola Boa bola Do Tarciso Boa bola Do Geberton Boa bola Do Ronaldão Ele quis Passar Ele quis Passar E não quis Fazer E agora Jogou para fora Torcida Está irritada Hoje com o Ronaldo Ronaldo joga Muito Ótimo No pivô Só que hoje Errou algumas bolas A torcida está um pouco Impaciente com ele Até porque Carlos André O outro pivô Entrou E fez um Pois entrou E fez outro Pedido de tempo E você Aqui na televisão Canal 10 Acompanha Tudo o que acontece No esporte Através Do Feras do esporte Nossa equipe Trazendo Tapes Completos Para você acompanhar www.tvcanal10fos.com.br O 10 é numeral TV canal 10 Fos Tudo junto tvcanal10fos.com.br Você pode estar na África Ou numa pescaria É só acessar A sua internet No seu computador No seu notebook E você acompanha A nossa programação Em tempo real Quer assistir Alguma coisa Que já passou É só clicar No nome do programa Que está na tela E você Assiste Os nossos melhores programas Faltam 5h47 Aquilo que eu dizia Você está vendo lá Marcelo Jucá Camisa 5 Goleiro linha Camisa Puxando para a laranja Esse aí É a hora do Fosfutsal Tomar a bola Duas vezes o pitch Duas vezes o pitch E lá estava o Juninho Fazendo a cobertura Grande defesa do pitch Nos dois chutes Do Dan Froni voltou Diego César Sem falta Rômulo tomou Ronaldo Torcida não gostou Que o Ronaldo Chute para fora Ele estava Deu pegar a bola E para o outro lado Juninho Jucá Aqui do lado de cá Marquinhos Pé de bola Dan está aberto Na esquerda Para chutar de pé Canhoto E lá embaixo Diego Recebe Joga com o Jucá Diego César Jucá Bateu no Neto Que foi no solo E o Neto reclama Do pitch Fala comigo Estão lá a conversão 4 e 58 Praticamente 5 minutos De jogo ainda Muito tempo E já temos Goleiro linha No Ampere 2 a 0 Ganhou Fos Juninho Marcelo Jucá Juninho Marcelo Jucá O quadrado Do Foz Está armado Sobra aqui O Dan Aqui Boa bola Do Rômulo Voltou Jucá Diego Juninho Vai bater Juninho Aí de longe O pitch Faz mais uma defesa Arbitragem Mandou A Rodoguel Agora sim Vamos para o jogo Marquinhos vai cobrar O Foz O Foz marca com Neto Ronaldo Tarcísio E Rômulo Juca Marquinhos Juca Juninho O Ronaldo O Ronaldo Apertou Sobrou Para o Dan Vai jogar Atrás E olha O goleiro linha Não podia pegar A segunda vez Na bola No lado Defensivo Aí o Marcelo Jucá Inteligente Deixou a bola Deixou a bola sair O Dan Não percebeu A bola é do Foz Faltam 4 e 11 Goleiro Pitch Caído Goleiro Pitch Caído Sentiu E faz Até aqui Uma atuação Perfeita O goleiro Pitch Torcer Para que ele Se recupere Logo Não seja nada De grave Mas tem o goleiro Robson também Robson que era titular E aí o Pitch Recebeu a sua chance E agarrou Com tudo Foi naqueles dois chutes Do Dan Um foi inclusive No estômago A gente viu Fechou Cresceu Para cima Do Atacante Dan E agora É que está sentindo A pancada Faltam 4 minutos E 11 Dois Fós-Futsal Zero ampere Esse é o jogo De ida Aqui no Fós Daí em Fós Iguaçu No costa Cavalcante O segundo jogo Será Em ampere E o Pitch Parece que está sentindo Tontura Tomar um pouco Da água E você está Acompanhando Todos os detalhes Desse jogo Tape completo Você vê só aqui Na televisão Canal 10 E pode ir Também no nosso Facebook TV Canal 10 Aí no Face O 10 Não é numeral Porque o Facebook Não aceita o número É por escrito Deze TV Canal 10 Tá bom Aí você acompanha Também O arquivo Que está lá Compactado Para você Vamos para o jogo Tarcísio vai cobrar Paga atrás Com Neto Procura Ronaldo Ele precisa de um gol Agora Para fora Torcida bate palma Precisa isso Ronaldão fazer o seu Para ficar de bem Com a torcida Neto corta E lá vem Goleiro Linha Marcelo Jucá É ele que vai cobrar Atrás Com Juninho Jucá Juninho Cuidado Para não errar O bote Que aí fica Três contra dois Aqui atrás Diego Juninho Diego Juninho Marquinhos Diego Juninho Juca Recua Juninho Diego Dan Joga atrás Aí Sem falta Antes de que o Ronaldo Toma Juca Ficou livre Marquinhos Vai rolar Agora não sai mais O Ronaldão Tirou Agora é complicado Vem de frente Juca Marquinhos Vai bater Para fora Três minutos Por jogar Dois Futsal Zero ampere Reposição de bola Compete Jogou lá Para o Ronaldo Rony Estava fora da área Foi de cabeça Que jogada Do Diego Mas o Tarcísio ganhou De novo Dan Para fora Boa jogada do Ampere Esse time é bom Esse time é complicado Tem que cuidar Para não tomar o primeiro Porque aí Cresce 2 a 0 Com 2 a 1 Virou uma loucura Esses dois minutos e meio Que restam Pitch para fora Pére desculpas Lá vem Marcelo Juca Goleiro Linha De novo Dan Cobra Joga atrás Com Juninho Dan Juninho Marcelo Agora troca Muito pouco O time Do Ampere Muito pouco Eu acho que o Juninho E os camisas 10 Jogou Todo o tempo Não descansou Acho que é E o Ampere Tem Todo o banco Para trocar Mas parece que não confia muito Agora Errou Pardão A ideia foi Essa mesmo Pegar e bater Tempo vai passando 2 e 15 Apenas Por jogar 2 a 0 Para o Fosfú Neto Soberano Lá atrás Jucá Juninho Diego Juninho Marquinhos Juninho De novo Marquinhos Juninho Dan Juninho Dan Marquinhos Cruzou E cruzou Bem Jucá Não fechou Lateral Bola Neto Vai cobrar Muito calor Jogadores Já diminui o ritmo Até para esferenciar O adversário Neto Bateu Lá para o Ronaldo No peito Ronaldo Sobrou Para o Pardão Carimbou Juninho E saiu Estou torcendo Para o Ronaldo Fazer um golaço Ele merece Diego César Cortou Aliás Na vinheta Do programa Feras O esporte A abertura Das jornadas Nós temos Alguns lances Espetaculares E um deles É uma bicicleta Do Ronaldo Com fósforo de sal No ano passado Olha lá o Ronaldo Passou muito perto 1 e 38 Por jogar 2 a 0 Fósforo de sal Vence o primeiro jogo Da semifinal Boa bola Sobrou Não para de descuidar O setor defensivo Boa Neto Não deu para ele E lá vem Goleiro Linha Lá vem Juca Carlos André Está no jogo A bola Saiu A lateral Marca arbitragem 1 e 20 O tempo vai terminando Para o Ampere Que ainda tem O segundo jogo Em casa O fósforo ganhando Aqui Empatando lá Sobe para a divisão Especial E disputa o título Boa Rodrigo Foi agarrado Escorregou Caiu E o jogo segue Sem falta Diego César É Jogou para o árbitro Um minuto Para terminar 2 a 0 Fósforo de sal Tem a bola Neto Mal Foi no atalho Recupera Não pode entregar a bola Pega a bola E toca a bola Um minuto É tão fácil Diego César Juninho Juca Lá vai Marcelo Juca Juninho Fechado Pardal Marquinhos Juca Juninho Bateu Agora Vai para o gol Rodrigo 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 Vai para o gol Rodrigo Vai para o gol Rodrigo O time está muito solidário Tem que chutar Vai para cima Para o individual Fez tudo certo Passou por 2 Cai Não precisa devolver a bola Para o adversário Fica com ela 30 segundos 2 a 0 Marquinhos Marquinhos Juninho O Rony Veio aqui Agora não trocou o goleiro Rony Ele chuta forte também Só que deve ter dificuldade No passo Olha Que chute Do Diego César Que defesa Maravilhosa Do Pitch E a bola ainda Desviou na trave E foi para esse canteio Pitch Numa noite Muito feliz Fechando o gol Do Foz Faltam 13 segundos Dois Foz Um ampere Não temos saldo de gols Nesta fase Vitória lá O empate Classifica para final E já garante A série ouro O Foz Boa Pardal Seis segundos Pardal ganhou Ele foi para o lado certo O goleirão Rony Bobeou Termina o jogo Em Foz No Costa Cavalcante Belíssima vitória Do Foz Futsal Dois gols De Carlos André Dois a zero E aqui um dos heróis Do jogo O goleiro Pitch Grande atuação Parabéns Mas o importante É a vitória Com certeza O importante é a vitória As atuações Acho que todo o grupo Foi sensacional A hora que tinha que dar O carrinho Foi dado o carrinho A hora que teve que Botar a bunda do chão Boa colocamos a bunda Do chão E esse é o espírito Semifinal é assim É guerra A guerra continua Tem mais 40 minutos lá Com certeza Vamos para lá Vamos sabendo Que vai ser uma guerra O time deles é muito forte lá A torcida lá empurra muito Só que a gente tem nosso valor também A gente tem jogador A gente tem tudo Aqui Carlos André Se o Pitch fechou Você fez os dois gols E a grande vitória aconteceu Três pontos importantes Dessa fase É, sem dúvida Numa noite feliz Junto com o Pitch Mas a gente tem que enaltecer O grupo todo A luta A determinação A entrega E às vezes a gente Acaba parecendo com o gol Mas a gente não sabe Aquele cara que está ali Dando o carrinho Se doando Então hoje que é a vitória De todos E queria também agradecer Essa diretoria Que botou essa responsabilidade em mim Me deu essa credibilidade De poder chegar aqui E expor alguma coisa E sem dúvida nenhuma Eu sou um espelho Para muitas pessoas Que estão aqui também E hoje não podia ser diferente Você me conhece Sabe que eu não podia Fugir dessa responsabilidade De levantar esse grupo E tentar botar o Foz Onde que nunca devia ter saído Que é na primeira divisão Tarcísio Três pontos importantes Mas a guerra continua Com certeza O primeiro passo Nós sabíamos que Tinha que dar dessa forma Era ganhar ou ganhar Dentro de casa E graças a Deus A equipe se cortou muito bem Conseguimos três pontos Agora vamos para fora de casa Pelo menos para arrumar um empate Para classificar esse time Para ir para o lugar de vida Que era de onde nunca Deveria ter saído Que era a primeira divisão Do Paranaense O adversário é difícil lá É muito difícil Temos que treinar Esse restante da semana Uma estratégia boa Para poder parar eles Porque pelo menos O empate nos classifica Uma grande vitória O dever de casa O dever de casa foi feito Foi o que nós pedimos Para ele E o que nós falamos Durante a semana toda O time dentro de casa Ele não pode vacilar De forma nenhuma Principalmente agora Na semifinal Conseguimos o nosso Primeiro objetivo Que era essa vitória Agora sabemos Que o time vai ter que ser Guerreiro Vai ter que ser valente Porque É uma parada indigesta Lá É indigesta E uma das características Da chave prata É justamente O time de casa Fazer o dever A única coisa Que me preocupa É que realmente A federação escale Dois hábitos de qualidade E que não deixe A pressão extra-quadra Atrapalhar No andamento do jogo Porque Nós jogamos lá Pela classificatória Já foi uma loucura Soco, pontapé Enfim E a gente não vai esperar Outra coisa A não ser Um jogo de guerra psicológica E tranquilidade Tranquilidade É o que nós pedimos Para ele Temos que ter lucidez Durante o jogo inteiro Porque Tem qualidade O time Foi aplicado Taticamente Na defesa Suportamos bem A movimentação E o ataque do Ampere E só não conseguimos Fazer mais gols Realmente por detalhes Deixamos de fazer Uns dois, três ali Que poderia Abrir uma vantagem maior E deixar uma Tranquilidade maior no jogo Agora sim Boa bola Carlos André Que golaço Gol Laço De Carlos André No toque do Tarciso Por cobertura Lá está Carlos André Fazendo gol Para o Canal 10 É isso aí Carlos André Mas aí consegue Olha que bela bola Carlos André Gol Uma jogada perfeita Rodrigo Neto Geverton Carlos André E do Carlos André Para a rede É o segundo gol dele É o segundo gol do Foz Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri